É o seguinte, hoje eu vou estar ensinando pra vocês aqui, né, como fazer a muda da pitaya com um truque, um segredão que vai fazer toda a diferença, tanto na precocidade de que essa pitaya em raiz se torne apta aí ao solo, quanto pra que ela tenha mais saúde, pra que ela não ocorra apodrecimento na base, enfim, vou estar explicando pra vocês acompanhei até o final, vídeo pra vocês, porque se você enterrar parte aqui dessa, digamos, dessa polpa ela pode apodrecer, e é bem comum isso ocorrer, tá, e você perde a muda então aqui dois dedinhos mais ou menos, a três no máximo, tá, dois a três centímetros mais ou menos enterrado é o suficiente pra enraizar, dessa forma já enraiza super bem, enraiza, tá mas tem um truque pra diminuir a probabilidade disso aqui apodrecer e melhorar o pegamento o que eu faço? Eu venho aqui, ó, sutilmente, tá, faço cortes na polpa da pitaya, ela solta aqui, né, uma gosma, parece uma babosa né, que ela tem bastante líquido acumulado inclusive é isso que vai ajudar, né, no pegamento da muda eu nunca perdi, pelo menos que eu me recorde, uma estaquia de pitaya, tá ela tem um ótimo aproveitamento feito isso aqui, o que que eu faço, ó tira essa polpa aqui, ó, que eu cortei tem, ela tem uma espécie de medula dentro, tá eu exponho essa medula isso diminui a probabilidade daquele apodrecimento na base que eu citei pra vocês tá certo? E aí eu vou inserir aqui na terra essa medula, tá e um centímetrozinho só passando dessa medula tá feita estaquia da pitaya agora a pitaya tem alguns truques, tá que eu vou estar explicando pra vocês depois eu entro mais sobre a questão do manejo do cultivo delas mas não reguem muito, tá e nem deixem secar apesar dela ser da família dos cactos, digamos assim ela não gosta de passar sede não, viu e como a maioria das plantas também não gosta de ser encharcada vocês vão perceber no detalhe que aqui, ó, ela tem uma curvinha certo? Ela é bem curvadinha desse lado aqui também super curvadinha, né aqui tá bem acentuada inclusive tá certo? só que aqui, ó, na parte uma delas é praticamente reta olha retinha tá, e daí? e daí que é aqui que vocês vão encostar no suporte, na parede, na árvore onde vocês vão utilizar como pra conduzir essa pitaia porque aqui ela vai soltar um monte de raízes um monte de raízes e vai agarrar pra que ela siga só que aí já entra na questão do manejo depois eu passo pra vocês, tá isso aqui enraiza muito fácil muito rápido ela vai começar a desenvolver e em pouquíssimo tempo ela tá apta pra ir pro solo eu recomendo sempre de dois a três meses que aí é certeza que o sistema radicular dela vai tá super desenvolvido mas a pitaia se você tiver um local de plantio na sua casa sítio, chacra, até em vaso você pode fazer estaquia direto no lugar de plantio, viu ela enraiza muito fácil eu gosto de fazer assim porque nem sempre eu tenho definido onde eu quero plantar tá mas vamos supor aí que você faça ali olha, eu quero fazer aqui um um pomarzinho de pitaia na minha chacra né, faça lá dez, vinte, cinquenta cem berços de plantio você pode pegar as estacas preparar lá o berço, né com matéria orgânica, etc isso é tema pra outro vídeo e plantar direto tá, regalar e com certeza todas vão enraizar eu vou colocar aqui ainda, desse momento em diante só uma filmagem do meu pé de pitaia mostrando onde eu corto exatamente pra tá retirando essas estacas pra fazer essas mudas então acompanha até o final aí pessoal, é o seguinte não reparem embora do vento, das motos, tá tá, uma ventaninha aqui tem bastante moto passando agora porque nós estamos na beira de uma avenida mas vamos lá seguinte comentei com vocês agora, né que eu ia estar mostrando olha aqui no detalhe tá vendo, um gomo você segue a muda olha os gomos, tá vendo voltando aqui, ó você escolhe um gomo e corta bem rente aqui tá e aí é só fazer aquele trabalho que eu mostrei pra vocês aqui e seguir o passo a passo que certamente terão sucesso na muda olha um detalhe importante que eu deixei pro final toda clonagem de frutífera você deve colher material coletar material de plantas que já frutificaram ou seja, que já estão em idade reprodutiva tá certo vocês percebem aqui no detalhe é uma pitaia que eu colhi ano passado tá então essa aqui é uma ótima estaca de qualquer uma dessa planta vai funcionar porque ela está toda em idade reprodutiva porém aqui eu tenho a certeza do sucesso então eu poderia, por exemplo cortar aqui fazer uma muda seguindo lá cortar aqui fazer outra muda na próxima temporada em um ano no máximo isso aqui vai estar produzindo tá certo é isso sigam o passo a passo é fácil hoje em dia de encontrar a estaca de pitaia desenvolva a muda de vocês pessoal vou aproveitar aqui que eu estava esquecendo né olha aqui as raízes olha que eu falei né que a parte de trás olha ela solta a raiz e gruda né no que você usar como tutor tá vendo é importante aí é colocar o lado certo pra que ela tenha esse né em raiz e consiga se agarrar de forma efetiva tá vou aproveitar também vou mostrar pra vocês estão vendo esse detalhe essa mancha alaranjada tá isso aqui é um fungo uma espécie de fungo como qualquer um outro que vocês estão acostumados com outras plantas ferruja etc e eu combati agora está cicatrizando isso acontece com a pitai às vezes com excesso de rega chuva enfim vocês podem estar pulverizando né algum defensivo a base de cobre tá por exemplo a cauda bordalesa o forte cobre não precisa em caráter preventivo com outras plantas que você pulveriza faz pulverizações periódicas a cada 15 dias mas se aparecer vocês combatem dessa forma tá certo é muito 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 simples mesmo aproveitando se algum de vocês tiver esse problema ah e pra finalizar o vídeo tá deixe os comentários qualquer dúvida mas não só isso eu fico muito contente com o feedback de vocês do sucesso de vocês então conforme seguirem o passo a passo conseguirem sucesso na na multiplicação na clonagem das suas frutíferas e inclusive né após isso na frutificação deixe o comentário deixe o feedback volta aqui quantas vezes o necessário vai comentando que eu fico muito 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 feliz mesmo tá com o progresso e com o sucesso de vocês tá certo que todos vocês tenham muito sucesso em tudo que vocês se propuserem a fazer legal e vou estar vibrando junto com vocês tenho certeza disso fico muito contente e uma ótima semana a todos tchau tchau